Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, a gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa para promover os brasileiros que estão em Toronto. Na verdade, o nosso mandato é aqui em Toronto, em Ontário. E por que não trazer artistas brasileiros que moram aqui e os esportistas que moram em Toronto também, né? Como os três que estão aqui também, a gente está homenageando eles. É de mostrar para o canadense o talento brasileiro na cidade de Toronto. Não só na parte de negócios, né? Como todo mundo sempre promove o Brasil na parte de negócios, mas na parte cultural e artística. E aí 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 Eu adoro o Carnaval, eu adoro a festa de São João, mas eu acho que esse evento, ele pega artes plásticas, dança, esporte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí são profundas. E isso, então, vem a ser um fator de união bastante importante para nós. A participação aqui foi ótima, né? Eu nunca recebi uma honra, assim, para estar no meio de umas pessoas especiais, que faz parte da comunidade, entendeu? E para mim foi um espetáculo estar aqui junto com vocês todos. Olha, é um prazer participar desse evento aqui, né? Trazer a nossa brasilidade, mostrar para o Canadá, para que estamos aqui, né? E, além de também socializar também, né? Rever os meus colegas artistas também, que são artistas brasileiros, né? Que, infelizmente, não temos nem muita oportunidade assim. Então, agradeço esse evento também por mais essa oportunidade de rever os colegas brasileiros que também fazem trabalhos maravilhosos. Na verdade, estou trazendo para Toronto a cultura pernambucana, né? Tentando mostrar para o mundo essa cultura tão valiosa, tão bela e tão alegre que é a cultura do Brasil, de Pernambuco com os caboclos de lança. É uma figura folclórica, uma figura do nosso carnaval e aqui eu estou retratando o caboclo de uma forma mais desconstruída, com bastante alegria, como se ele estivesse brincando no carnaval em Pernambuco. E eu tenho uma visão muito melhor. E você deve lembrar que é assim que acaba, que o meu sonho vai ser sete sempre em um mundo alieno. Eu tenho deixado tudo que eu nunca conheço para esse mundo alieno. Foi uma pincelada da obra que a gente está criando, que vai ser um retratar sobre o amor antes da computação, o amor depois da computação. Então, eu fiz uma menção honrosa às tribos indígenas brasileiras, eu fiz uma menção honrosa aos orixás e a gente misturou também dança contemporânea e a interação entre eu e o Delton, fazendo parte do trabalho. Como é o nome dessa apresentação? Essa coreografia vai se chamar Wired of Love. Aplausos. 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 Aplausos.